Bom, pessoal, como eu pensei, também a imprensa direita está com o mesmo pensamento que o vingador mais forte lá já passou. Não vai passar, ele já passou, só vai ter a votação, já está tudo esquematizado, plano bolado, tudo esquematizado, como diz uma frase de uma música. Infelizmente, cara, é difícil falar, ah, não desista, né? É difícil, muito difícil falar para a pessoa não desistir quando você vê o inimigo avançando e patrolando, né? Eles estão patrolando, passando com o tanque, como se fosse passando com o tanque de guerra por cima de todo mundo. Então, mano, fica complicado, fica muito complicado. Você vê uma situação dessa e não desistir, é triste demais. E enquanto isso, olha o medo que eles estão, né? A STF julgará no recesso se condena a mais 30 acusados pelo 8 do 1. Eles não estão nem aí com o povo na rua, não. Porque quem tem o poder para fazer alguma coisa é o Senado, e o Senado está de joelhos, né? A teta, a teta, o Senado hoje ele puxa a teta bem até aqui, ó. Imbama, teta de joelho, né? Tem tudo o que querem. Porque eu não acredito que esses caras não são vendidos. Eu não acredito que em sã consciência eles vão fazer isso daí com a consciência limpa. Eu não acredito, né? Há alguma coisa que me passa na cabeça que tem por trás. Grátis, assim. Eu acho difícil. Ele sabendo quem é esse cara aí, sabendo quem é o cara que é pior do que o que está lá, não iriam de maneira nenhuma fazer isso. Declaradamente comunista, né? Ainda ele fala graças a Deus. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Depois de amanhã a sabatina, pra mim já passou. E aí Obrigado.